Fala pessoal, aqui o Augusto, e nesse vídeo eu quero falar pra você sobre o meu mini curso de materiais no Blender 2.8. Então, bom, esse mini curso, né, ele vai ser um curso que vai apresentar pra você vários materiais diferentes, aonde eu vou mostrar pra você o racional de como esses materiais são construídos, tá? Eu vou ensinar pra você o que você deve pensar na hora de fazer um material básico dentro do Blender 2.8, tá? A primeira pergunta que você deve estar fazendo é, cara, por que não postar isso gratuitamente no YouTube? Então, bom, a verdade é que esse curso em específico eu não vou postar no YouTube, né, esse mini curso, porque ele tem um foco diferente do YouTube, tá? O YouTube, você já deve ter percebido que ele é uma plataforma que é mais focada no entretenimento, né? Aí você fala, não, no YouTube você pode postar vídeo sobre qualquer coisa, mas na verdade não. O YouTube, ele foca mais em pessoas que constroem um tipo de conteúdo, né, mais parecido com aquilo que a plataforma espera do criador, tá? E por mais que ele valorize bastante, youtubers como eu, né, que são pessoas que criam conteúdo educacional, eu ainda tô competindo com diversas outras pessoas, né, que são de conteúdo de entretenimento. Então, o meu objetivo com o YouTube acaba sendo mais chamar a tua atenção, né, durante o meu vídeo, e te entreter do que realmente te ensinar, né? Então, a entrega do meu conteúdo é mais importante do que o conteúdo em si. Pra esse mini curso eu queria fugir disso, sabe? Eu queria realmente falar, não, meu foco é ensinar. Meu foco não é ficar pedindo pra você se inscrever no canal, clicar no sininho, pra acompanhar não sei o que, tipo, não, eu não queria nada disso nesse curso. Eu queria realmente que você aprendesse a coisa lá, né? Eu queria realmente ter um momento onde eu pudesse ensinar da forma completa, sem me preocupar com se inscreve no canal, clica no sininho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Eu queria realmente foco no ensino, por isso eu criei esse mini curso separado, tá? Você deve estar se perguntando o preço também, mas o preço eu vou falar no final do vídeo, tá? O vídeo é curtinho, então relaxa. Você pode estar olhando aí na tela, eu tô passando aí pra você todo o conteúdo do curso, pra você saber o que que tá dentro dele, né? Enquanto isso eu vou explicando pra vocês mais duas coisas. A primeira é que esse curso, ele é um complemento pro meu curso de Blender para Arquitetura Interiores, tá? Esse curso de Blender para Arquitetura Interiores é o meu carro-chefe aqui no YouTube, tá? E eu prometi a galera, né, que ele ia ter atualizações, e essa é uma das grandes atualizações que ele tá tendo, né? Que é realmente uma parte só focada em materiais, tá? Então eu falei pro pessoal que haveria conteúdos bons que estariam sendo inseridos dentro do curso lá, então isso aí tá saindo de graça para todas as pessoas que estão inscritas no meu curso de Blender para Arquitetura Interiores, ok? E esse mini curso, né, a segunda coisa que eu tenho que avisar, é que esse mini curso, ele é um prelúdio, por assim dizer, para o próximo grande curso que eu estarei colocando aqui no canal, que é o curso de materiais avançados, tá? Esse curso de materiais avançados já está em produção, tá? Eu já tô ali quase 80% dele pronto, então eu tô gravando ele, tá dando um trabalho enorme fazer ele, porque como é material avançado, mal tô conseguindo gravar um tutorial por dia, porque é muita coisa pra ensinar. Esse curso ele é meio que um prelúdio pra isso, tá? Exatamente já pra aquecer quem quiser aprender a fazer materiais avançados no Blender. E quando eu falo de materiais avançados, é materiais como esse aí que você tá vendo na tela, tá? Vidro molhado, poça d'água, detalhamento de terreno, é muita coisa. Tipo, é coisa assim que você nem imaginaria que tava pra fazer ali dentro do Blender, tá? E obviamente que esse curso de materiais avançados, ele também vai sair gratuitamente pras pessoas que têm o meu curso de Blender para Arquitetura e Interiores, né? Como eu falei, né, isso é uma promessa que eu tinha feito pra galera na época que eu lancei o curso, né? E eu tô fazendo o meu melhor pra poder cumprir essa promessa, né? Ok, Augusto, você falou um monte de coisa, mas qual é o preço desse mini curso? Cara, é padrão e útero, tá? O preço do curso vai estar R$19,90, tá? Ele é irrisório, basicamente. Ele é realmente pra ajudar a galera ali que quer aprender uma coisa nova, né? E se você gosta do meu canal, né, se você gosta do conteúdo que eu tô produzindo aqui, então esse é literalmente um curso onde eu posso estar dizendo, é só pra você me dar realmente uma ajuda ali de leve pra eu poder continuar tocando o canal pra frente. Porque, sejamos honestos, cara, se eu fizer 20 vendas desse curso, eu não pago nem a conta de luz aqui de casa, né? Porque computador ligado aqui 24 horas por dia trabalhando com 3D não paga nem a conta de luz, né? Então é isso, se você tá interessado nesse curso, o link pra você acessar ele aqui tá na descrição ou no primeiro comentário fixado, beleza? Então, muito obrigado e, se tudo der certo, eu te aguardo na nossa primeira aula. Até mais!